Meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Estamos aqui pra começar uma série de vídeos semanal sobre uma das melhores séries que a gente tem na TV, no streaming deste mundo maravilhoso de meu Deus vindo diretamente da HBO e do HBO Max, eu estou falando de Euphoria Pois é, uma série que é protagonizada pela Zendaya Zendaya, a MJ de Homem-Aranha e que é transmitido na HBO todo domingo traz uma temática mais adulta sobre a fase adolescente e jovem adulta de uma turma, de uma galera que vive ali num colégio e lida com amores, drogas, problemas psicológicos, problemas familiares e que chegou agora na segunda temporada Eu sou muito fã da série, a primeira temporada que aliás tem uma produção de uma equipe maravilhosa liderada pelo Sam Levinson, que escreve e dirige também é uma produção da A24, que é produtora responsável por grandes filmes de gênero mesmo como A Bruxa, Bom Comportamento, Joias Brutas e tudo mais A Lenda do Cavaleiro Verde, que vai chegar em breve com o Dev Patel e obviamente é uma produção da HBO e cara, vou dizer pra vocês assim primeira coisa que eu gostaria de dizer é eu vou fazer vídeos, são oito episódios, nove episódios da segunda temporada quero fazer vídeo toda semana, me digam aí se vocês apoiam, se vocês gostam e a primeira coisa que eu queria dizer, importante é é uma série com uma temática adulta, né? do tipo, tem cenas com drogas violentas, de sexo, etc então é uma temática adulta apesar de lidar com adolescentes então, com adolescentes barra jovem adultos então não é uma série pra todo mundo, não é uma série pra criança é uma série bem forte de se assistir e que pra mim é uma das melhores narrativas tanto visualmente quanto em texto que a gente tem nas produções recentes da televisão, digamos assim o primeiro ano era muito uma construção de personagens, né? e eu deixei o vídeo aqui na descrição com um resumo da primeira temporada feito pela HBO e agora, na segunda temporada, ela começa depois de um especial de Natal, que ganhou dois episódios sobre a Rue e a Jules onde a gente vê a Rue, que é a personagem da Zendaya seguindo numa trajetória, numa narrativa muito destrutiva dela pessoalmente, enquanto ela tá com o amor da sua vida perdido ela quer encontrar a Jules mas ela não sabe como fazer isso perfeitamente, digamos assim e este episódio, galera, tem uma... eu queria dividir essa minha crítica desse primeiro episódio em dois sentidos, né? primeiro na estrutura de texto e narrativa do episódio e depois na parte visual, mais gráfica mesmo a primeira parte de texto, eu queria... é impressionante como essa série consegue se manter tão atual, relevante e com uma profundidade de tratamento para os seus personagens e as suas narrativas como ela fazia na primeira temporada porque a gente tem a sensação que ela continua a primeira temporada em termos de história mas quando você vai para uma segunda temporada terceira temporada, quando você faz um hiato tem aquela queda de ritmo ou uma mudança de estilo muito drástica nenhuma dessas duas coisas acontece aqui na verdade eu acho que é uma potencialização de todos os méritos que a série teve na temporada anterior e óbvio, eu tô falando só do primeiro episódio, né gente? mas assim, se você pensar na estrutura aqui desse episódio e óbvio, essa crítica é pra quem já viu você tem 10 minutos mais ou menos ali de flashback onde você faz uma viagem pela história do Fusco, né? e é impressionante como você tem ali 10 minutinhos de flashback onde você dá o background dele e do Ashtray, né? que é o irmãozinho dele ali e você traz um ar de máfia que ainda não tinha deste jeito de mafioso poderoso chefão e com um ar de suspense que tinha na primeira temporada aqui você apresenta a avó do Fusco de um jeito que mistura a parte cômica com a parte criminosa e extrapola na violência de um jeito muito impressionante, né? e aí você tem aqueles 10 minutos de flashback que já começa com o pé na porta de um jeito muito forte sem você perder a construção de personagem ali tá feito exatamente a construção da psique do que faz o Fusco ser daquele jeito assim como o Ashtray também e aí beleza você parte pra parte final do episódio final do episódio que são os dois últimos atos onde eles são definidos ali principalmente por uma jornada da Cassie e no final uma jornada do Nate em tudo isso, gente em tudo isso, tá? primeira parte flashback do Fusco com aquela parte do Fusco com os traficantes então você tem o primeiro ato todo sobre ele o segundo ato você tem basicamente a Cassie liderando aquilo ali como uma pessoa que tá sofrendo pelas suas decisões e acaba tendo decisões e escolhas mais erradas ainda e por fim você tem o Nate barra Maddy onde você vê tudo se conectando parece uma grande história de temporada de temporada acontecendo num episódio só só que na verdade o que que é? é setando as pecinhas pra segunda temporada sem deixar de levar em conta todo o background de história que você viu na primeira então você constrói ainda mais o que que acontece com o Fusco e porque que ele virou aquele traficante ressentido e ainda sentimental em relação a Rue né? tipo ele claramente tem um afeto por ela e aí você passa tudo isso numa cena de muita tensão e com toques cômicos que vem primeiro pela parte da avó e depois pela parte da própria Rue que tá perdidaça completamente perdida e absorta em todas aquelas aquelas questões de drogas que ela tá vivendo então ela busca esse escape pra fugir das suas responsabilidades como a gente viu acontecendo na primeira temporada mas aqui é um espaço de tempo muito menor e que ela só acorda pra vida na hora que ela encontra a Jules daquele jeito no finalzinho do episódio e ela tenta né? se declarar pra ela de certa forma numa cena que belíssima é belíssimamente filmada pelo Sam Levinson e muito bem montada mas eu vou falar dessa parte visual daqui a pouco queria falar do segundo ato onde a gente tem a Cassie numa a Sweeney Sweet Sweeney né? a Cisney Sweeney que é a atriz excelente atriz excelente atriz que passa né? ela tem aquele ar de ela usa muito o corpo dela pra muitas coisas a série não tem vergonha nenhuma em falar sobre como isso influencia as escolhas dela e a visão das pessoas sobre ela sem pudor nenhum de lidar com aquilo né? e ao mesmo tempo você traz o vilão da série que é o Nate né? que passou por vários problemas na primeira temporada dando também profundidade pra esse personagem ele agindo aqui como um antagonista puro e simples né? e aí no final você tem ele junto com a Maddie que é aquela pessoa que cara construíram aqui um grande problema né? com o caso do Nate e da Cassie você constrói um grande problema tendo a Maddie ali como uma pessoa que não sabe direito o que que é mas mostra muito bem como a série se mantém com suspense em uma direção muito bem feita com toda aquela cena que existe no banheiro você sempre tá achando que vai acontecer alguma coisa achando que vai acontecer alguma coisa e não acontece até que a gente tem o problema final e aí pra mim por que que este episódio é tão bom quanto qualquer um que a gente tem na primeira temporada? pelo seguinte o Sam Levinson faz toda essa questão de falar sobre estes personagens né? A Rue super perdida mas ela consegue achar a sua luz no fim do túnel que é a Jules né? e ele filma aquilo ali com tudo preto lindíssima aquela cena delas duas começando a se beijar daquela forma é muito bonita a cena e muito bem filmada ao mesmo tempo você deixa a Cassie afundada dentro de uma banheira escondida e com vergonha do que que ela é botada lá mais uma vez por uma pessoa que ela julgou que seria um escape né? pra vida dela que foi o Nate e não foi na verdade foi mais um momento de você colocar ela dentro do ralo pelas decisões que ela toma e aí no final você coloca absolutamente todo mundo dentro da sala né? num momento onde você acha que vai ter uma resolução de ano novo onde você tem é... como é que diz? é um momento de redenção dos personagens menos o Nate né? que é aquele cara que tá o tempo inteiro no limite pra ser o vilão e luta contra as suas forças internas você tem um fesco olhando ali pras pessoas falando putz é fim de ano e cara quero viver minha vida melhor mas na hora que ele já tira o moletom né? ele tira o moletom e que ele vai conversar com o Nate você fala humm alguma coisa estranha que vai acontecer e é a construção de clímax que vem pelos olhares e pela montagem que o Sam Levinson faz né? quando ele coloca a câmera na amiga da Rue e que volta direto pro Nate quando ele tá longe das pessoas tá no meio das pessoas mas ele filma só de longe você começa a criar ali uma tensão né? que você fala alguma coisa muito importante vai acontecer e no meio do episódio ele vai e coloca o beijo da Jules e da Rue e beleza você já fica com o ar do tipo putz que massa uma coisa muito legal vai vir feliz ano novo tal e aí mano vem o final murro na cara literalmente mais uma explosão de violência trazendo a violência como uma solução que aquela pessoa amargurada pelos seus problemas que você viu no começo do episódio você fecha o arco daquele episódio ali naquele momento e dando o pontapé inicial pra tudo que vai acontecer nessa segunda temporada e tudo isso gente imagine que aqui feito com uma fotografia de cores muito saturadas né? a maioria das vezes você vê a borda preta né? da cena em si da fotografia trazendo um foco muito específico nos personagens e mesmo quando você tem os personagens perdidos no meio de uma multidão dentro daquela casa né? lembrando que isso é um ambiente super tradicional do tipo você tá só numa festa de ano novo numa casa de adolescente né? e aí você tá lá dentro você tem figurinos que fazem com que os seus personagens principais se destaquem de todos eles de todos eles né? do vestido da Cassie até o vestido da Maddie ao mesmo tempo o vestido né? a roupa da Jules e também a forma como você filma o Nate e o Fesco porque o Nate ele tá quase sempre sendo filmado de baixo pra cima percebam isso então ele tá sempre olhando pra baixo como um cara muito maior do que os outros né? e na hora que ele vai ser filmado pro lado do Fesco você vê a diferença gráfica entre eles dois mais ainda quando o Nate tá falando com o namorado da Cassie né? do tipo ele tá falando assim em cima dele ele parece um predador de fato e isso tudo gente não é sem propósito na verdade aquilo ali está pra construir essa narrativa dentro dos personagens e parece o tempo inteiro que você tá vivendo dentro de cores extremamente saturadas extremamente fortes onde tudo tá meio intenso demais e é exatamente como os personagens estão se sentindo e como a narrativa quer te passar aquilo esse primeiro episódio de volta pra mim da segunda temporada de Euforia ele é tão forte quanto todos os outros que eu vi na primeira temporada e que ele não só continua a história com o mesmo impacto como ele começa histórias muito importantes sem deixar de perder o DNA e a força que a série teve na primeira então pra mim é um grande feito do Sam Levinson aqui acho que a série tem tudo pra continuar ser uma das melhores do ano ótimas atuações ainda tem uma construção toda de arco pra ver aqui mas estou extremamente satisfeito com esse começo de temporada e acho que vale a pena se você gosta de séries temáticas assim dê uma chance porque a Euforia é sensacional beleza? semana que vem eu volto com o segundo episódio e eu quero saber nos comentários aí o que você acha dessa série não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal valeu!